Olha, novo salário mínimo deverá ser pago a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de maio, em todo o Brasil. O piso de pagamento passa a ser aí de R$ 1.302 para R$ 1.320. Essa é a boa informação. O novo valor do salário mínimo começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de maio. O piso, como eu falei, de pagamentos passa de R$ 1.302 para R$ 1.320. Um aumento aí de R$ 18,00, o equivalente a 1,38%. De acordo com o Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESI, o salário mínimo é a base da remuneração de R$ 60,3 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. O último reajuste do piso foi em 1º de janeiro deste ano. Passou aí de R$ 1.212 para R$ 1.302, ou seja, o aumento de R$ 90. E agora a partir de 1º de janeiro teremos então um novo reajuste, passando a R$ 1.320. Ou seja, aquilo que era para ser pago desde janeiro, que era R$ 1.320, esses quatro meses aí, o povo brasileiro perdeu para o governo federal. E somente agora a partir de maio receberá R$ 1.320. R$ 1.320.